Você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos de anime assim como os desenhistas profissionais fazem? Então clique aqui no link que está nos comentários para saber como você pode fazer isso. A luz da lua vai me mostrando pra onde devo ir, me pergunto e depois para onde eu vou? A luz da lua refletiu num rio a fluir, me ilumina e por favor, mostre quem eu sou. E sem saber o que esperar, só um medo do que pode ser, a distância que sempre tivemos só vai desaparecer. Seu destino quer nos separar, sei que sempre vou te proteger, não importa se é o fim do mundo, não vou te soltar. O sonho pode terminar que ainda vou, querer uma vida só com você. Eu sei que posso te perder, mas eu estou, disposta a arriscar tudo por você. A luz da lua vai me mostrando pra onde devo ir, me pergunto e depois para onde eu vou? No silêncio a luz da lua não vai mais refletir, tudo em volta se desfazendo, nada mais restou. Esse parque só eu e você, as memórias nunca vão morrer, sua voz cantando vai fazer. Pra sempre eu me lembrar, se não sabe o que é amar, também não sabe o que é perder. Mesmo assim não sei se há como impedir da solidão chegar. O sonho pode terminar que ainda vou, querer uma vida só com você. Eu sei que posso te perder, mas eu estou, disposta a sempre amar você. Até o final permanecer, tudo em volta vai sumindo devagar. Eu vou ver essa cidade desaparecer, sei que tem algum lugar pra nós dois. Suas lágrimas me dizem mais que o seu olhar, e através delas vão me lembrar. A lua brilha mais que nunca pra fazer, toda tristeza sumir. Saよなら, 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 saよなら. A luz da lua vai me mostrando pra onde devo ir, me pergunto e depois para onde eu vou. A luz da lua refletiu, no rio a fluir, me ilumina e por favor, me mostre quem eu sou. E sem saber o que esperar, só o medo do que pode ser. A distância que sempre te demos só vai desaparecer. Se o destino quer nos separar, sei que sempre vou te proteger. Não importa se é o fim do mundo, não vou te soltar. O sonho pode terminar, que ainda vou, querer uma vida só com você. Eu sei que posso te perder, mas eu estou, disposta a arriscar tudo por você. Sayonara, sayonara. A luz da lua vem me mostrando pra onde devo ir, me pergunto e depois para onde eu vou. No silêncio a luz da lua não vai mais refletir, tudo volta se desfazendo, nada mais restou. Nesse parque só eu e você, as memórias nunca vão morrer, sua voz cantando vai fazer. Pra sempre eu me lembrar, se não sabe o que é amar, também não sabe o que é beber. Mesmo assim não sei se há como impedir da solidão chegar. O sonho pode terminar, que ainda vou, querer uma vida só com você. Eu sei que posso te perder, mas eu estou, disposta a sempre amar você. Até o final permanecer. Fogo em volta vai sumindo devagar. Eu vou ver essa cidade desaparecer. Sei que tem algum lugar pra nós dois. Suas lágrimas me dizem mais que o seu olhar. E através dela vão me lembrar. A lua brilha mais que nunca pra fazer. Toda tristeza sumir. Sayonara 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 A luz da lua vai me mostrando pra onde devo ir. Me pergunto e depois para onde eu vou. A luz da lua refletiu num rio a fluir. Me ilumina e por favor, me mostre quem eu sou. E sem saber o que esperar, só o medo do que pode ser. A distância que sempre te demos só vai desaparecer. Se o destino quer nos separar, sei que sempre vou te proteger. Não importa se é o fim do mundo, não vou te soltar. O sonho pode terminar que ainda vou. Querer uma vida só com você. Eu sei que posso te perder, mas eu estou. Disposta a arriscar tudo por você. Sayonara Sayonara A luz da lua vem me mostrando pra onde devo ir. Me pergunto e depois para onde eu vou. No silêncio a luz da lua não vai mais refletir. Tudo volta se desfazendo, nada mais restou. Nesse parque só eu e você. As memórias nunca vão morrer. Sua voz cantando vai fazer Pra sempre eu me lembrar Se não sabe o que é amar. Também não sabe o que é beber. Mesmo assim não sei se há como impedir Da solidão chegar. O sonho pode terminar que ainda vou. Querer uma vida só com você. Eu sei que posso te perder, mas eu estou. Disposta a sempre amar você. Até o final permanecer. Fogo em volta vai sumindo devagar. Eu vou ver essa cidade desaparecer. Sei que tem algum lugar pra nós dois. A lua não está linda de noite. Suas lágrimas me dizem mais que o seu olhar. E através dela vão me lembrar. A lua brilha mais que nunca pra fazer. Toda tristeza do meu. Sayonara. 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 A luz da lua vai me mostrando pra onde devo ir. Me pergunto e depois para onde eu vou. A luz da lua refletiu no rio a fluir. Me ilumina e por favor me mostre quem eu sou. E sem saber o que esperar. Só o medo do que pode ser. A distância que sempre te demos só vai desaparecer. Se o destino quer nos separar. Sei que sempre vou te proteger. Não importa se é o fim do mundo. Não vou te soltar. O sonho pode terminar que ainda vou. Querer uma vida só com você. Eu sei que posso te perder mas eu estou. Disposta a arriscar tudo por você. Sayonara. Sayonara.